Olá, bem-vindo a mais um Open Univesp. Hoje estou muito feliz em receber o professor José Armando Valente. Inclusive, eu tenho aqui uma lista, mas eu quero falar como eu conheço o Valente. Valente, eu sempre costumo falar para os meus alunos que vocês não podem perder as oportunidades que acontecem por acaso na vida. E eu fui fazer um projetinho no primeiro ano da faculdade, lá no Núcleo de Informática Aplicada à Educação, e lá eu conheci o Valente no meu primeiro ano da graduação. Naquela época eu não tinha a menor ideia de fazer pesquisa, muito menos o que seria informática na educação, mas foi trabalhando naquele grupo que eu me apaixonei pela área que é onde eu estou até hoje. Então, o Valente, ele formado no MIT, de mestrado e doutorado, trabalhou na Unicamp, na Mediologia, na Engenharia Elétrica e principalmente no Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Tem ações em várias outras áreas, várias outras universidades, e atualmente também atua lá em colaboração na Columbia University em projeto de pesquisa. Então, muito orgulho, muito feliz de poder receber aqui o Valente. Bem-vindo, Valente. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valente, vamos começar então lá dos primórdios. Você é um dos pioneiros da informática na educação no Brasil. De lá para cá, então a gente está falando aí de uns 40 anos, mais ou menos, do início da informática na educação no Brasil até hoje. O que nós progredimos e o que a gente precisa progredir? Bom, primeiro, antigamente ninguém conhecia tecnologia, ninguém conhecia computador. Hoje as pessoas não são técnicos neófitos, né? Hoje as pessoas têm algum tipo de tecnologia, fazem parte de uma cultura digital, de certa maneira, comprando WhatsApp, relações, transporte via Waze, etc. Desse ponto de vista, a gente ganhou muito, né? Especialmente com a pandemia, ficou claro que a tecnologia é importante, né? Porque foi um componente importante no processo educacional durante a pandemia. Por bem ou por mal, as pessoas entenderam que ela pode ser um coadjuvante, né? Pode ser um aliado extremamente importante. Então, isso ficou muito claro para a sociedade que a tecnologia na educação é importante. Agora, a sala de aula ainda continua no século XIV, porque esse professor que não é neófito em tecnologia, né? Que tem WhatsApp, etc, etc. Quando ele adentra a sala de aula, ainda é giz e quadro negro, né? Basicamente lápis e papel, né? O currículo tradicional do lápis e papel. E a tecnologia é um apêndix, né? Que vai lá no contraturno ou faz alguma coisa no laboratório. A tecnologia não está integrada às atividades curriculares como a gente gostaria. Do mesmo modo que a gente vê que a tecnologia está integrada nessa questão da cultura digital. Tem coisas que você nem pensa, né? Você entra no carro, você quer ir de um A para B, a primeira coisa que você faz, e você entra lá no Google, no Waze, para verificar que jeito que você vai, que caminho que você faz, etc. E esse tipo de coisa não acontece na sala de aula. Então, eu costumo dizer que a sala de aula ainda vive no século XIV, embora esses professores já não são mais neófitos tecnologicamente, os alunos também, de certa maneira, têm tecnologia, usam tecnologia, só que ela não está integrada ainda nas atividades curriculares. Ainda, se eu for falar da equação do segundo grau, eu vou falar da equação do segundo grau usando lápis e papel, usando o quadro negro e assim por diante. Muito bem. Eu participei de formações de professores lá no início dos anos 90, né? No Nied. E, então, a gente está falando, há mais de 30 anos já existem ações de formação de professores, discussões de como integrar a informática na educação aqui no Brasil. O que falta, então, para a gente conseguir fazer isso acontecer? Durante o projeto UCA, um computador por aluno, a gente teve a oportunidade de colocar a tecnologia na mochila do aluno, em cima da carteira dele, de trabalhar com os professores, mão na pegando, porque era um aprendizado que nem nós, da informática e da educação, conhecíamos, porque a gente conhecia o desktop, né? Laptop é outra brincadeira, era outro tipo de atividade que a gente podia desenvolver. E, com isso, então, a gente fez parceria com as escolas para trabalhar junto. E, nessa parceria, a gente aprendeu que o problema não é o professor. Então, a gente praticamente batia muito no professor, esse professor, esse professor, e a gente aprendeu que o problema não é o professor. O problema é uma estrutura rígida, extremamente fossilizada, que demanda certas coisas, que você chega na escola, não, não podemos fazer nada, porque hoje tem que fazer a atividade do 7 de setembro. E aí, para tudo para fazer a atividade do 7 de setembro, e aí, não tem mais uso de tecnologia, não tem mais problema, não tem mais nada. E esse tipo de coisa, a gente realmente aprendeu com o UCA, que o grande problema é o sistema, o sistema educacional, que é muito rígido, né? Difícil de ser alterado. Eu costumo dar um exemplo. Se você pensa, né? Que o sistema de certificação é baseado em horas de aula, o sujeito é pago, ele é pago por horas de aula, né? 40 horas, 30 horas, do quê? E aí, como é que você pode pensar? Então, a gente tem um problema aí sério, que é um problema econômico, que, de certa maneira, decide o que você faz na sala de aula. E essa alteração é uma alteração muito, muito, muito complicada, porque você está mexendo, na verdade, no bolso do professor. E aí, como é que a gente passa, né? A não mais, nesse sistema de hora de aula, de hora de instrução, por um sistema de como o sujeito aprende, das competências, do conhecimento, da habilidade, da atitude, etc, etc. É um salto, olha, vai demorar. Agora, professor, essa dificuldade é uma dificuldade Brasil ou é global? Eu acho que é uma dificuldade praticamente nossa, porque em outros países que eu conheço, tem um pouco mais de flexibilidade. Você pode, por exemplo, numa escola, que nem tinha a Escola da Ponte, era uma escola pública que seguiu por outro caminho. E a gente não tem, não tem muito desses exemplos do Brasil, porque a estrutura é uma estrutura que serve para toda a quantidade, se é municipal, se é federal, se é estadual, ela tem que seguir aquilo, porque é um regimento do MEC, se não for 2.452 horas de aula, eu não te certifico. Então, você tem aí uma certa rigidez que não casa com o que a gente quer do sistema educacional, porque não é hora de instrução. Não cabe mais instrução quando você tem aí uma internet com absolutamente qualquer informação que você imagina. Ainda mais agora com o chat GBT, que não só é o problema da transmissão, que o professor fazia, mas o que ele pedia para o aluno em termos do que foi transmitido, hoje, se ele fizer a mesma solicitação, ele vai fazer um papel de idiota, porque a síntese, a reflexão, o sumário, etc., esse chat GBT faz brincando. Então, nós vamos ter que pensar de uma outra maneira, já não era, a instrução já não servia. e a solicitação do que é, do que essa instrução faz para o aluno, para a gente verificar se ele aprendeu, também já não vai servir mais. Então, eu estou extremamente otimista que provavelmente a gente vai atingir agora uma situação educacional onde realmente vai valer aquilo que o Dio fazia lá no começo do século passado. mão na massa, claro que você tem que ter conhecimento, tem que ter livro, tem que ter informação, você vai buscar informação na internet, etc., mas você vai ter que ter produto, mão na massa, e coração, que é atitude. e eu, assim, a gente está vendo que se você realmente pensar nesses avanços tecnológicos, nessas coisas que estão existindo, você começa a repensar que essa educação tem que ser diferente só de transmissão de informação, porque isso já não cabia mais e hoje vai ser ainda pior. Muito bom. A gente viu, acompanhando aí ao longo da história da informática, primeiro uma resistência muito grande a ter um computador dentro da escola, depois a usar o computador, há alguns anos atrás o celular, foi até proibido o celular dentro da escola, e agora a gente vê muita gente falando de proibir o chat GPT. Como você vê isso? Eu acho isso aí é como querer segurar a água, se querer... não tem condições. Eu vejo, assim, um lado muito positivo o fato do sujeito entender que hoje ele tem um parceiro, um coautor, né? Por quê? Primeiro, o chat GPT não faz nada se você não perguntar. Você tem que fazer uma pergunta, você tem que interagir com esse dispositivo para poder começar a receber coisas. E aí você recebe a informação e aí você tem que ponderar aquilo, entender e estabelecer esse diálogo com a máquina para você poder receber aquilo que você espera. E isso é um parceiro, uma coautoria extremamente importante com o que a gente não tinha antes, porque eu não consigo conversar com o papel. Eu não consigo fazer essa pergunta para uma enciclopédia, receber uma resposta da enciclopédia e falar, bom, serve ou não serve, está bom ou não está bom, entendeu? Agora eu tenho uma máquina infinita, eu posso ficar fazendo pergunta e dialogando com essa máquina, há de infinito. E com isso, então, eu vou podendo melhorar as minhas ideias, o que eu gostaria de receber, do que eu gostaria de entender. e se realmente a máquina não consegue, começa lá a fazer, né, essas, inventar coisas, eu vou ter que procurar a professora, vou ter que procurar alguém que me ajuda a realmente entender o que está acontecendo. Então, eu estou entendendo que a gente está indo para uma fase da educação, primeiro, no tipo de atividade que a gente vai ter que desenvolver, né, que é cognição, mão na massa e coração, né, as competências aí. E, além disso, você tem aí um parceiro, né, que você pode fazer um trabalho de coautoria, isso serve para coisas escritas, serve para desenhos, serve para tudo, porque não é só dele, né, eu também tenho um papel na pergunta, no diálogo que eu faço. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a saber fazer pergunta, e criar o contexto do diálogo para eu chegar aonde ele pode me ajudar. E tem que ser esperto, por quê? Porque essa máquina não tem lógica e ele não vai ser capaz de colocar A com B, né, não é porque ele faz A vai para B, B vai para C, ele fala, ah, então A vai para B, ele não consegue fazer isso. Isso tem que ser feito, né, pelo humano, essa parceria, e aí a gente vai precisar de professores, né, que saibam trabalhar nesse contexto de ser esse terceiro agora, que vai poder ajudar questões que realmente a máquina não consegue fazer nessa parceria. muito bem, professor. Foi um trabalho muito forte da série base de computação, né, com outras entidades, mas se conseguiu colocar na BNCC computação, desde o ensino básico. e hoje tem todo um movimento dentro de o que que eu vou fazer, né, como o senhor vê essa coisa? É um progresso de fato estar lá? Não, é um progresso de estar lá por conta de uma formalização, vamos dizer assim, né, entre aspas, do currículo, só que como aquilo foi feito por pessoas desarticuladas, entre a história fez uma coisa, a matemática fez uma coisa, a língua fez uma coisa, então a gente vê que a tecnologia está completamente desarticulada, né, tem uma hora que você vê cultura digital, a outra hora é fluência digital, a outra hora é letramento digital, e essas coisas não estão articuladas, essas coisas não estão realmente pensadas, né, no ponto de vista de do que que realmente, qual que é o potencial da tecnologia e como que ela pode ser útil, né, para mim fazer matemática, para mim fazer português, para mim fazer geografia, para mim fazer e assim por diante. Então a gente vê, por exemplo, que você pega lá, por exemplo, matemática, tem lá uma atividade que é feita, mas, assim, de onde que isso veio, né, como é que a pessoa começa lá de baixo mexer com alguma coisa para chegar aqui e poder realmente entender que a tecnologia tem alguns potenciais que realmente podem me ajudar. Então eu vejo, assim, que está muito desarticulada, embora, né, essas coisas estão lá. Isso a gente pode dizer que foi um ganho enorme, né, de você realmente ter um currículo, né, porque aquilo ali tem um componente curricular que realmente pensa que tecnologia pode ser útil em alguns momentos, mas está muito desarticulado. E quando a gente vê a formação do professor para poder trabalhar isso, está mais desarticulado ainda, porque as pessoas ainda estão pensando na questão do currículo, lápis e papel, e aí a tecnologia entra mais ou menos com perfumaria. Então eu posso dar um exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, a equação do segundo grau, o que a gente fazia? A gente fazia báscara, aprendia a fazer báscara, e aí tem um monte de exemplos, né, quando um dos componentes é zero, o que acontece, quando é negativo, o que acontece, e aí você fazia um monte de exercícios para entender o que aquilo fazia. Hoje você pega uma simulação, você consegue resolver esse negócio em cinco segundos. E o problema é, bom, uma vez que eu fiz isso, tá bom, a máquina faz, come, mostra, etc, o gráfico, e como é que isso é feito? Ah, então eu preciso de báscara, então eu vou lá no lápis e papel e aprendo como é que faz essas coisas, como é que a máquina está fazendo isso. Primeiro, isso inverte tudo, né, não é ficar fazendo exercício para fazer reforço daquilo que você, que foi colocado na lousa, mas você parte de um, de uma atividade onde você começa a entender, brincar, porque você pode brincar com, né, com essas simulações que a gente tem aí, com esses problemas de gráficos, etc, começa a entender como é que aquilo funciona e eventualmente eu preciso falar, olha, essa coisa está sendo calculada porque por trás tem um negócio que chama básica e nós vamos aprender como é que faz. isso inverte todo o processo de transmissão, né, porque você tinha da definição, aí interpreta, não sei o que, e um monte de exercício. Interessante, o curso de engenharia que eu fiz também foi assim, cálculo um, dois, três, quatro, não sei o que, tá, 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 aí começam as disciplinas que começam a aparecer lá, resistência dos materiais, e aí no fim um monte de estágio, ETCC, né, juntando tudo isso para entender para que serve a trigonometria ou cálculo um, a física, etc. Isso não tem mais sentido. Hoje você tem projeto que você começa a fazer projeto lá no primeiro semestre, começa a usar alguma coisa de cálculo, alguma coisa de física, alguma coisa de resistência dos materiais, então isso inverte tudo, né, você começa fazendo ação. Muito bom, a gente teve uma reunião hoje com professores de todas as universidades públicas aqui do Estado, né, discutindo exatamente isso, né, como motivar os alunos, né, mas as estruturas de currículo são essas, não é do seu tempo, ainda estão hoje assim, né, começando com cálculo, né, e existe uma preocupação muito grande porque algumas universidades, principalmente privadas, já entenderam que tem que mudar e já reverteram isso, né, como, e aí a grande dúvida é, como é que, se a gente não está, primeiro a gente discutiu, sempre discutiu, né, a escola, né, mas agora é uma dúvida, tá, a gente precisa discutir a universidade também, né, especialmente os cursos de pedagogia, né, que nós estamos formando professores obsoletos, nós estamos formando professores obsoletos, esse cara entra numa sala de aula hoje, ele acha que, né, não é mais século XIV, e aí, ainda a formação, né, essa formação inicial, ainda não trabalha a tecnologia integrada, né, se eu estiver falando de didática, eu gostaria de falar de didática, que incorpora a tecnologia, eu queria falar do, do Piaget, que, que pensa como é que aquilo pode ser feito com, com tecnologia, assim por diante, que é integrado na, na formação, aí o cara sai dali e fala, bom, matemática, etc, nós estamos começando a integrar a tecnologia, se você forma tudo caixinha, o cara vai trabalhar a caixinha, e vai perpetuar a caixinha, é o que está acontecendo. Como mudar isso? A gente tem, na discussão, a gente está discutindo muito pedagogia aqui, né, e uma das coisas que a gente recebeu, né, de alguns pesquisadores, inclusive internacionais, foi isso, né, ó, o currículo de pedagogia em Singapura, 50% do conteúdo, ou mais, é como ensinar, e o que ensinar, e quando você pega o currículo de educação no Brasil, a grande, maior parte, muito mais de 50%, você tem teoria, teoria, né, como que a gente consegue mudar isso no Brasil? É teoria que transmite, né, porque, na verdade, quando você fala como aprende, de como é, nós estamos transferindo, inclusive, essa questão do aprender, ainda a gente tem que qualificar essa questão do aprender, por quê? Porque memorizar, também é aprender. E o que a gente está falando já não serve mais isso, a gente tem que estar falando em construção de conhecimento, né, de significação da informação, etc., dentro desse, nessa ideia do, né, das competências, que você tem conhecimento, você tem que saber aplicar a habilidade, etc., e a atitude de entender como é que você, né, quando que você usa, quando que você não usa, o que que você faz, e assim por diante. Então, quando eles estão transferindo, né, essa, essa, essa abordagem, para entender, né, o que que significa aprender, e como é que eu, dou suporte, né, como é que eu auxilio, como é que eu, ajudo o aluno, nesse processo de construção de conhecimento, é diferente de transmitir informação. E aí nós vamos ter que trabalhar por projetos, nós vamos ter que trabalhar em outras, né, com outras modalidades, para realmente poder, esse aluno fazer coisas, criar produtos, né, ter atitudes de como é que ele faz aquilo, como é que ele colabora, como é que ele trabalha com o outro, e assim por diante. E claro, ele vai precisar de conhecimento, né, não estamos jogando conhecimento fora, mas ele vem a serviço, de um produto, de uma atividade, de uma ação que eu estou fazendo. Então, se a gente, se fosse pensar, por exemplo, num curso de pedagogia, nesse modelo, a primeira coisa que o sujeito teria que fazer é ir na escola identificar problemas para ser resolvido. Que é a última coisa que a gente faz, que é mandar ele para a escola fazer estágio. aí o cara vem com um problema, ah, mal definido, o cara não entendeu nada, nós vamos ter que ajudar esse sujeito a identificar e criar, por teoria, por, né, atividade que ele faz, etc., para ele realmente entender o que é a escola, como é que, né, como é que aquilo funciona, como é que a gente ajuda aluno, e assim por diante. Então, na minha cabeça, é botar a coisa de ponta cabeça. Há 10 anos atrás, exatos 10 anos atrás, praticamente, acho que exatamente 10 anos atrás, a gente estava organizando o Congresso de Baseação de Informática e Educação na Unicamp. E eu me lembro, eu estive no Congresso na semana passada, desse ano, aí eu falei bastante isso, olha, o Valente puxou muito a minha orelha, fala, tem que ter professor aqui, tem que ter professor aqui, né. Eu, como coordenador, tinha essa tarefa do Valente, traga os professores, não conseguimos, né, não praticamente, não houve professores, né, da rede, professores de escola, né, participando no nosso Congresso lá 10 anos atrás. E esse ano, eu fiquei muito feliz, eu estava, assim, realmente, muito satisfeito de ver que tinha muitos professores, centenas de professores no Congresso de Baseação de Informática da Educação, né, e eu acredito que isso se deve a ter colocado no BNCC, que eles querem ver o que está se propondo, né. E aí, quando eu estava comemorando num workshop, inclusive, que você participou, né, lá com os professores, eu falei, olha, gente, estou muito feliz de ver muitos professores aqui, né, então, que bom que agora vocês estão aqui, né, alguém falou, é, mas os nossos professores não estão aqui, e eu fiquei realmente pensando nisso, né, Valente, então, os professores dos professores não estão indo lá ainda. Não. Para eles não precisam isso, né, para eles, isso aí é perfumaria. O problema que eu acho que está sendo assim, isso é conversa do mundo inteiro, não é Brasil, é evasão. Cara, isso aqui não é para mim, né, tenho coisa mais interessante para fazer, e assim por diante, então, isso aí está, isso está pegando, especialmente depois, depois da pandemia, né, porque a gente teve aí um problema, volta, não volta, vai ser híbrido, vai ser tudo à distância outra vez, eu não quero mais à distância, eu não consigo falar, né, com a tela, e aí, então, teve aí um determinado conflito, vamos dizer assim, né, que a gente tinha que resolver, e eu acho que isso aí realmente mexeu com os professores, né, eles, na verdade, do dia para a noite, caiu um problema no colo, o que você faz? e não estavam preparados para usar a tecnologia, e aí fizeram o que podiam, né, foram assim, heróis, vamos dizer assim, de poder fazer o que eles fizeram, agora, eu acho que eles entenderam que isso pode ser uma coisa extremamente útil, que, né, como eu falei, pode ser um parceiro extremamente interessante, só que esse povo não está preparado, eu acho que eles estão procurando entender como é que, né, quem que pode ajudar, o que pode ser feito, e claro, um congresso desse de informática e educação é o lugar ideal para começar a entender o que a gente faz, e além tem, né, hoje você tem a, vamos dizer assim, a autoridade de uma BNCC que fala, isso tem que estar lá dentro, isso, né, isso faz parte, e foi uma coisa muito inteligente, embora desarticulada, a tecnologia está dentro da BNCC integrada à atividade curricular, a gente não está sabendo como usa isso, como é que faz, mas quem escreveu, quem pensou, né, mesmo desarticulado, pensou integrado à atividade que está sendo desenvolvida, não é perfumaria, não é, não é, para ficar no contraturno, no laboratório, lá no cantinho, não é isso, é, então, esses professores estão querendo realmente entender que, né, como é que faz, como é que, agora, esse povo teve um choque, né, teve um choque tecnológico, um absurdo, tiveram que realmente, é, do dia para a noite começar a usar esses recursos sendo totalmente despreparados. Então, não me surpreende da gente ver hoje professores, é, mesmo, por exemplo, esse, está tendo, essa semana, uma atividade do REBAC, da Rede Brasileira de Atividade Criativa, Aprendizagem Criativa, é uma rede imensa de voluntários trabalhando em escola, você mesmo, você já fez parte dessa rede e é uma, assim, uma coisa que cresce absurdamente, né, de pessoas interessadas, só que é uma coisa voluntária, né, não tem uma política, não tem, né, o cara fica tudo, assim, meio constrangido, faz, mas, na verdade, não tem o suporte, a secretaria puxa para um lado, se não envolve a secretaria também, a coisa não funciona, então, assim, e é um movimento, assim, de baixo para cima, são pessoas que estão vendo que a escola precisava mudar, que a escola podia fazer coisas, e fazem o que podem, né, com sucata, tem gente que tem Lego, tem gente que tem tecnologia, tem gente que tem maker na escola, e assim, né, faz o que pode, agora, falta, falta uma política, falta realmente alguém que entende isso e começa a dar suporte para essas coisas, ter essa flexibilidade que eu estava falando, de sair da rigidez, né, do número de horas, das 40 horas, né, e assim por diante. E, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, né, mas, ok, eu acho que a BNCC, a pandemia, a pandemia, lógico, foi trágica, mas ela teve algum ponto positivo, o ponto positivo foi obrigar as pessoas a conhecerem isso, obrigar as pessoas a conhecerem esse mundo. Mudou a cabeça dos professores, né, mas essa pergunta que me fizeram lá, e os professores dos professores, né, como é que, se a gente não mudar a pedagogia, se a gente não mudar a formação dos professores, isso vai ser muito mais difícil. Como a gente consegue mudar isso? De que jeito a gente consegue, por exemplo, trazer a pedagogia para participar do Congresso do Brasil, de Informática da Educação, como a gente consegue fazer a pedagogia realmente colocar tecnologia como parte dos conteúdos que ela precisa trabalhar lá com os professores dela? A formação inicial ainda é bem problemática, e aí você está trabalhando com pesquisadores que entendem que a produção de conhecimento não é para resolver o problema da escola. Eu acho isso, assim, um absurdo. Eu acho isso um absurdo. No Chile, o dinheiro para uma pesquisa vem para a escola que escolhe o parceiro da universidade para trabalhar junto. Eu acho que tem um jeito de mudar. Ao invés do MEC, que manda, porque sempre foi assim. Todos os projetos que nós fizemos desde 1983, que quando começou a brincadeira, sempre foi MEC mandando, Proinfo, Educom, Proinfo, UCA, sempre MEC que manda, MEC que manda, MEC que manda. E eu brincava com eles. A escola nunca pediu nada? Será que esse povo não precisa de alguma coisa? Não tinha isso. então a primeira coisa é começar a pensar ainda a voz para esses professores. Parece que isso está acontecendo, que estão procurando, que estão indo atrás, que tiveram esse choque, etc. Agora, a formação inicial ainda é pensada sabe, não para resolver o problema da escola. Eu acho isso assim um absurdo, né? Nós íamos trabalhando com a escola, como foi, por exemplo, o UCA. O UCA, a gente estava dentro da escola, pegando na mão do professor, ajudando, aprendendo junto. A gente deu um salto assim, do ponto de vista de informática e da educação, nós demos um salto enorme, né? De sair dessa ideia que o problema é o professor para entender que o problema é o sistema. E eu não sei, ainda a formação inicial pensa o sistema e não a cabeça do aluno, a cabeça desse, né? Como é que a gente muda isso e etc. Então, e aí tem um componente complicado que é o MEC. Se o MEC fala que tem que ser 2.460 horas para o sujeito que recebeu o certificado, nós vamos ter que fazer isso. E aí tem que inventar como é que faz esse tipo de coisa. Aí não pode, tem que ser sala de aula, não pode ser trabalho de campo, não pode ser mão na massa, não sei o quê, tá, tá, tá. E o que vale? Teoria. Que é o que eu consigo transmitir. Esse sujeito devia estar fora, devia estar indo na escola, ver qual o problema que tem, como é que a gente resolve, como é que a gente ajuda esses professores. Foi o que a gente fez com o UCA. E não foi em Campinas, não foi nada, foi o Brasil inteiro trabalhando com o UCA, as universidades, todo mundo trabalhou desse jeito. A gente aprendeu horrores, o enorme, foi um salto assim fantástico que a gente deu do fato de estar vivendo, porque não tinha problema em tecnologia, a tecnologia estava em cima da carteira do aluno, a gente não sabia, eles também não sabiam, nós estamos trabalhando junto, aprendendo, testando, etc., escrevendo, documentando o que estava acontecendo. Foi, assim, um negócio maravilhoso que aconteceu para a informática e educação, foi esse salto que a gente conseguiu dar com o UCA. Agora, quando a gente fala do futuro do Brasil, uma das coisas que todo mundo, sempre todo, se preocupa, é com a igualdade, com a gente dar oportunidades iguais, e a gente já tem uma realidade que, para mim, está se aprofundando com a informática na educação, que as escolas privadas, elas já estão lá na frente, da escola pública, praticamente não usa computador ainda, ainda está no século, a escola pública está no século XIV, a privada não, a privada, a boa parte da privada já tem realmente computação usada ali no integrado, e a gente está vendo agora algo parecido na universidade, que as universidades privadas mais de ponta também já estão baseando em projetos, e a universidade pública começa a ficar para trás também, como que você vê isso, e como que a gente consegue reverter essa situação, em vez de a gente estar trabalhando para diminuir a desigualdade, parece que a educação está aumentando a desigualdade, Eu acho que ainda pode ficar pior, no sentido que se a gente não entender o que essas tecnologias estão oferecendo, os potenciais que ela tem, e como que ela pode ajudar a educação, você realmente vai criar um fosso ainda maior, porque o modelo ainda está muito centrado no lápis e papel, a escola pública, essas universidades ainda estão muito no lápis e papel, e não entenderam o potencial tecnológico, porque na verdade a gente não quer substituir totalmente o lápis e papel, você tem que entender a potencialidade da tecnologia para entender, nesse momento eu preciso fazer o uso da tecnologia, por exemplo, eu dei o exemplo da equação do segundo grau, se eu brinco com aqueles fatores, o gráfico, eu vejo como é que funciona, etc, etc, eventualmente eu tenho que pegar o lápis e papel e trabalhar com báscara, porque a máquina não vai fazer isso para mim, eu que tenho que, como professor, o que está por trás disso é isso aqui, isso aqui a gente faz no lápis e papel, então você tem que entender como é que essa tecnologia trabalha nesse processo de ensino e de aprendizagem, para poder falar aqui eu uso tecnologia, aqui eu uso lápis e papel, e assim por diante, porque não dá para jogar fora o lápis e papel, não é essa a ideia, não dá para transformar tudo em tecnologia, porque a tecnologia não dá conta de fazer certas coisas, a formação teria que ser em cima de entender qual que é o potencial dessa tecnologia e quando que eu uso para quê, uma coisa é você tirar uma fotografia com uma câmera própria, fotográfica, a outra coisa é você tirar uma fotografia com o celular, se você quer precisão, blá 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 blá, você pega uma câmera adequada, etc, você tira fotografia com o celular que você quiser, o celular tira fotografia, só que ele não te dá os recursos que uma câmera provavelmente oferece, eu tenho que saber, se eu estou mexendo com fotografia, eu teria que saber o potencial que isso oferece, que essas tecnologias oferecem para saber quando que eu uso uma câmera e quando que eu uso um celular, se eu estiver na rua aí e eu vejo um super evento e eu tenho meu celular e eu não vou querer mais pensar na câmera para tirar a melhor fotografia desse evento que está acontecendo, o evento é mais importante para mim, e aí tira com o celular e acabou, mas se eu estou querendo fazer uma obra arte, pensar, fotografia, etc., não dá para me trabalhar com um celular que não oferece os recursos que eu preciso, você tem que entender os potenciais dessa tecnologia para poder fazer isso, isso é fluência digital, isso é letramento digital, para você saber como é que faz, como é que você usa, quando que usa, por que que você usa, por que que usa e assim por diante, isso não está sendo discutido, isso não é parte da formação desses professores, e aí continua, o cara usa para fazer lá o trabalho para entregar, ele também não está sendo totalmente neófito, ele está escrevendo com computador, está fazendo atividade, está entrando na internet, está buscando coisa, etc., só que a atividade curricular, na verdade, o trabalho curricular não está sendo feito incorporando a tecnologia, pensando nos potenciais e quando que usa e quando que não usa, isso está sendo feito assim, cada um faz e entende do jeito que pode. Uma das grandes marcas do Valente, que me marcou muito, que é muito importante no desenvolvimento de um pesquisador, são as suas provocações, colocações bem fortes em certos temas e eu me lembro nos últimos eventos, inclusive, que a gente teve junto, que você soltou uma frase que me marcou bastante, que você falou, se a escola não perceber que ela vai mudar, ela não vai se tornar irrelevante, ela não tem mais função de existir. A escola já percebeu que ela vai mudar ou ela vai se tornar irrelevante? Quando você fala que os professores estão procurando, eu acho que isso é talvez um indício mostrando que a escola está querendo entender que ela tem que mudar. Isso é um sinal. Ainda são poucas pessoas, é voluntário. Quando eu vejo a Rebaque, a Rede, também, eu estou vendo isso, tem lá um movimento de pessoas querendo mudar, querendo fazer coisas diferentes. Quem pode fazer com sucata, faz, quem pode fazer com tecnologia, faz, faz o que pode. Procura atividade, aprendizagem criativa, sair dessa mesmice de transmitir simplesmente informação. Então, eu vejo que a escola está começando a entender que ela precisa fazer esse movimento, especialmente com relação à evasão. E a gente está vendo isso na universidade, a evasão da universidade é muito grande. Se você realmente pensasse que você tem aí pessoas que entram na universidade e não se formam no período, é um desperdício enorme. E nos Estados Unidos, por exemplo, você entra, o seu número é o número de saída. Se você entrou em 2020, o teu número é 2024. Você tem que sair em 2024. E nós não estamos trabalhando assim. Mas lá nos Estados Unidos isso acontece? estão diminuindo. A grande preocupação é diminuir de modo que esse sujeito consiga sair no período. E aí a gente está falando de uma série de coisas extremamente importantes. Por exemplo, acolhimento. Acolher esse aluno, não só do ponto de vista cognitivo, vamos dizer assim. Você entra no ponto de vista social, econômico, saúde, e a gente está conhecendo universidades aqui no Brasil que já estão trabalhando com acolhimento. No sentido de entender e chegar e dizer, olha, eu vou te dar o suporte para você, primeiro, não ir embora e, segundo, ter certeza que você vai embora quando terminar os teus quatro anos, cinco anos, que é o que você entrou aqui para trabalhar. ganhar. Então, isso aí está dentro dessas coisas das competências, porque você fica vendo a atitude do sujeito quando ele faz o projeto, como ele colabora, com quem ele trabalha, como é que ele é, se você tem algum problema, qual é o problema, como é que a gente pode te ajudar e assim por diante. E, por exemplo, a gente não vê isso muito nas universidades, especialmente as universidades públicas, que o aluno é maltratado. O aluno é um chato que não deixa esse professor escrever o artigo, publicar, fazer a pesquisa dele e assim por diante. Dar aula é um grande, grande, grande problema para esse professor. E aí ele é maltratado, esse aluno é maltratado na universidade, desculpa. E as universidades que a gente está vendo, MIT está fazendo um esforço enorme, Harvard faz um esforço enorme, você entrou, você não sai. Isso significa que nós estamos perdendo dinheiro, estamos gastando dinheiro. E aqui no Brasil, ninguém faz essa conta. Você pergunta, qual que é a taxa não me interessa, né, que entra mil e aí sai novecentos lá, eu quero saber no período, no período. Pelos números que eu ando levantando, Valente, são estarecedores. É algo como 30% se formam. É, uma empresa estaria falida. Sim. Uma empresa está falida se entra 100, sai 30. ninguém faz essa conta. Eu, me preocupa muito, você falou das ONGs, também tem muitos influenciadores, eu tenho uma pessoa que eu admiro, não falo nome aqui, nada, mas que faz muitas entrevistas para a rádio, que é um especialista famoso em educação, e eu estava escutando uma vez uma entrevista com ele, com essa pessoa, e na rádio ele falando assim, não, a pandemia já passou, a gente tem que esquecer tudo e voltar ao que era antes. Eu fiquei profundamente decepcionado, profundamente assustado. Não tem retorno. A gente não tem que aprender, a gente não tem coisa boa que a gente aprende na pandemia que a gente deveria aproveitar. Olha, uma das coisas que a gente ouve mais hoje é falar de híbrido, porque na verdade o que esse pessoal fez foi misturar um monte de coisa. Misturaram presencial, misturaram tecnologia, fizeram. A coisa que a gente mais ouve hoje é híbrido. Isso foi da onde? Isso foi... Inclusive, eu procuro e vê, se você vem antes de pandemia, falar de híbrido era um negócio assim. Chegou na pandemia, fez assim. e hoje continua. Isso foi um processo de aprender, de misturar coisas e é fantástico. Começa a entrar nessa coisa da fluência que nós estamos falando, que é importantíssimo, não é só transmitir teoria. Nós temos que misturar, nós temos que misturar conteúdo, nós temos que misturar tecnologia com presencial, nós temos que misturar contextos, o formal e não formal, sai da sala de aula, vai ver o mundo, traz o mundo para dentro da sala de aula, isso é misturar, isso é híbrido. Isso foi coisa que a gente aprendeu durante a pandemia, porque foi isso. Bom, já está acabando o tempo, eu vou partir agora uma pergunta, fugir um pouco do que a gente estava começando agora, olhar para frente. Então, eu sei que você trabalha lá, lá em Colúmbia, acompanha, até acabou de citar agora Harvard, MIT, lá de perto, ali do lado. Quais são o futuro? O que você vê que a gente aqui no Brasil ainda nem começou a pensar, mas que deveria pensar para onde que a informática na educação deve caminhar? Bom, primeiro, começam a aparecer coisas assim, inteligência artificial, vai fazer uma grande mudança, essa interferência vai ser realmente muito importante, eu falei para você, eu estou otimista com relação ao que isso pode fazer realmente em termos de educação, de ter uma educação que pensa cognição, mão na massa e coração, no sentido que não é mais, eu transmito lá e peço para você fazer um resumo daquilo que foi falado, eu peço para você fazer uma síntese e assim por diante, isso, se você fazer esse pedido hoje, eu acho que você está fazendo um papel assim, recebendo uma coisa que você nem imagina da onde é aquele, porque a máquina faz uma coisa fantástica, ela sabe, consegue fazer isso de maneira brilhante, então, eu entendo que para você continuar nesse processo educacional, que eu acho que a gente não vai nunca, a escola para mim tem uma função social, de networking, de relações, extremamente importante, a escola tem um papel fundamental nesse sentido, então, para mim, ela continua, agora, a maneira como a gente vai trabalhar isso, dentro dessa escola, dessa sala de aula, ela vai ser bastante híbrida, para mim, essa relação online e presencial, essas misturas de conteúdo, porque quando você faz um projeto, não é só matemática, não é só ciência, não é só português, quando você faz um projeto, você tem que escrever o que é o projeto, você está exercitando linguagem, você tem que falar de ciência, você tem que falar de matemática, você tem que resolver o projeto. A outra coisa bastante interessante é o fato que você tem agora essa tecnologia praticamente no bolso das pessoas, coisa que a gente não tinha, e essa tecnologia, mesmo simples, ela está ficando extremamente sofisticada, no ponto de vista que você tem recursos aí de GPS, de facilidades que você pode procurar a qualquer momento, etc. Então, isso já não é tão problemático como era antes. E você tem aí a questão desses usos que a gente está falando, de inteligência artificial, de chat, etc., que eu acho que pode ser um parceiro fantástico para o aluno nessa coautoria das atividades que ele faz, especialmente dos projetos que ele faz. Então, eu sou bastante otimista, estou bastante otimista que eu acho que a gente está indo para a educação que o Diu falava lá no começo do século passado, de você resolver problemas, de você resolver projetos, e isso está sendo feito em nome das competências, porque você tem lá o conhecimento que você precisa, você tem que ter a habilidade de fazer o produto, você tem a atitude do que você faz, etc. E tem muito do que eu acho do Papert, no sentido do construcionismo, o que ele fala? É o produto público, de modo que todo mundo pode olhar e falar, ó, aqui tem equação do símbolo do grau, aqui tem gramática, aqui tem isso, aqui tem aquilo. A importância de ter o produto público, de você poder olhar para o produto, chamar o aluno, porque você fez assim, dá para fazer de outro jeito, é melhor, não é melhor, como é que você compara com o outro, como é que isso, como é que aquilo. A importância do produto, do produto público, foi que o Papert falou lá em 1986, com o construcionismo. Então, nós estamos vendo que essas coisas estão convergindo. Agora, é como você falou, a universidade, a formação inicial ainda não mantenou, ainda você pega um professor que é piagetiano e ele é piagetiano de carteirinha e ele não olha mais para nada. Ele é piagetiano. e aí não dá. Tem que misturar. Muito bom. Eu adoraria continuar conversando aqui, mas a gente já está aqui chegando no limite. Só tenho a agradecer. Obrigado. Zé Armando Valente. Valente. Muito bom. Muito obrigado por estar aqui. Excelente conversa. Então, a gente se vê num próximo Open Univesp. Open Univesp. Tchau, tchau. Tchau, tchau.